Estamos em clima natalino, isso mesmo! Hoje vou reagir aqui a dois vídeos que mostram como é comemorado, como é celebrado o Natal lá na Índia. Nesse mês de dezembro eu postei apenas vídeos da Índia e isso vai ficar até dia 31 de dezembro, até o finalzinho desse 2022. Então, nesse primeiro vídeo que eu vou reagir, que é desse canal aqui, eu vou mostrar pra vocês aí as sete diferentes formas como o Natal é celebrado lá na Índia e aí no segundo, que vai vir logo na sequência, quando eu terminar esse vídeo já vou reagir ao segundo vídeo e vai mostrar como é que fica enfeitado uma cidade. Então, primeiro de tudo, visite os canais dos criadores originais do conteúdo e segundo, tenha um feliz Natal, vamos começar aí reagindo a esse vídeo. Está falando que em cada estado em cada estado da Índia tem uma forma de celebrar o Natal diferente e são sete formas diferentes que o Natal é celebrado lá na Índia. Primeiro, falando que essa região, Xilong, celebra o Natal durante o mês inteiro. Imagina, você festejar o Natal durante o mês inteiro? É o que acontece lá na Índia. As famílias festejam em casa com refeições tradicionais natalinas. Várias bandas e artistas cantam música gospel, músicas religiosas durante as festividades. Então, durante todo esse mês, rapaz, a galera come bastante, hein? Imagina, você comeu uma sede de Natal todo dia? No final do mês, você está, mas deixa um chudinho. O pessoal também veste roupas tradicionais. E aí, dois, a região de Goa. Goa, inclusive, foi colônia portuguesa, então tem uma cultura católica. Não sei como é que está hoje, tá? Mas na época, Portugal dominava a região de uma cultura católica muito forte. Eles fazem, então, um encontro, né? Madrugada. Maciço e madrugada. Ah, tá, é a Missa de Galo. Eles celebram a Missa do Galo. Nas primeiras horas da manhã. É, isso aí é a tradição católica, né? Normal, acontece aqui no Brasil. Em Calcutá... Peraí, deixa eu só voltar aqui. Eles celebram o Natal com paixão. Vamos ver como é que é. As igrejas são decoradas e as ruas também. Ah, olha só as decorações que bonitas. O som dos sinos tocam em toda a cidade, né? Fiquei coando por toda a cidade. Fez o clima natalino. Isso aí também é legal, cara. Assim, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a galera faz a... Na rua, você vê, assim, árvore. O pessoal passa aquelas... Luzinhas. Tem prédios de empresa que o pessoal vai e faz também. Tem uma iluminação de Natal, uma decoração. Mas aqui o tradicional mesmo é a decoração da Praça da Liberdade, tá? E é uma decoração muito bonita. Inclusive, quem estiver passando aqui em Belo Horizonte, visita a Praça da Liberdade nessa época do ano. No período de Natal, que tenho certeza que vão gostar demais. A iluminação é muito bonita. Cada ano que se passa, a Prefeitura de Belo Horizonte vai fazendo trabalho ainda mais bonito lá na Praça da Liberdade, ok? Tem um festival também, ó. Tudo bem tradicional. Agora falando de Mumbai. Mumbai celebra... Natal durante todas as horas do dia. Falando que tem grandes comunidades católicas na região. Aí, ó. Ele celebra as tradições durante todo o dia. Ah, tá. E decora as casas. Peraí que aqui foi muito rápido. Com grandes estrelas. Veja só que bonitas aqui as decorações, ó. Põe aqui as luzinhas. Bem bacana, hein? Apesar da Índia não ser um país... tão, né? Aí, ó. Dadra e Nagar. Deve ser regiões aí da Índia. É... Celebram o Natal com uma... Toque tribal. É só que diferente, gente. Também tem missas, né? Madrugada. Tem festivais com... Bastante decoração. Aqui, ó. Essa cidade aqui, ó. Da Mãe e Dil. Não sei se são cidades ou regiões. Ele já tem influência também portuguesa. Não sei se foram... Regiões que foram... Colonizadas por Portugal, tá? Olha só que bacana. Tem... Zépio. Corrindinho português. Então, é. São algumas músicas aqui. Algumas danças. Bem tradicionais de Portugal. Que foram levadas lá pra essa região da Índia. Eles celebram dessa forma, né? Com essa dança. As roupas. Vocês viram ali as roupas bem... Tradicionais. E aí são cânticos. Olha só. Tem coral. Nessa outra região da Índia. Então, bem legal, gente. Também... Comem carne, né? Tomam vinho. Aí estão as celebrações do Natal na Índia. Mas agora vamos ver como é que fica a cidade, né? Bom, agora vamos pro segundo vídeo. Mostrando aí como é que fica a cidade. No caso aqui, Mumbai. Durante as festas, né? De Natal. Esse período natalino. Como é que fica a decoração. É o clima mesmo da cidade. Então, é um vídeo desse canal, tá? De uma vlog, se não me engano, lá da Índia. Vamos colocar em tela cheia e ver. Merry Christmas! Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer... Aí eu tenho... Bastante feitos de Natal. As casas também, o pessoal... E feita. Então... Ho, ho, ho! Tem que ter a decoração do Papai Noel. Ah, tem que ter as lojinhas vendendo efeitos. Coisinha de Papai Noel. Isso aí. Isso aí em qualquer lugar do mundo. Impressionante. Ok, vamos começar. Vamos ver aí as decorações de Natal. Pegue a Irlanda. As boas de decorações de Natal são ao oposto de St. Joseph's, e o Partido de Mota é o mais popular. Muita coisa que tem aqui também, né? Virado no Natal, Papai Noel. Neve. Engraçado que o Natal aqui no Brasil é no verão, né? E tá no hemisfério sul. A gente tinha que ter um Natal tropical. Mas as decorações são todas aí. É... Com boneco de neve. Coisas do tipo. Ai, ó. As... As comidas. Aquilo é um bolo? Ah, é, ó. A peça tem até uns bolos ali. Não sei se é panetone. Bem que se for panetone, tá bem baixo, tá? Parece ser um bolo mesmo. Acessórios? Aí deve ser vestimenta. Ai, ó. Pra que quisesse fantasiar de Papai Noel, Mamãe Noel. Legal. Ai, galera. Quem sabe no próximo Natal não compra um gorro aqui pra poder gravar pra vocês, hein? Tem até da renda ali. Que legal. Engraçado, né? Aí deve ser a criança aí, ó. Como é que fica? Como é que fica as casas? É, eles colocaram aqui uma árvore de Natal, ó. Feitaram também. Não faço a melhor ideia quem são essas pessoas, né? Mas devem ser pessoas conhecidas lá na Índia. Aí, ó. Igrejas. Mas o que eu ia comentar é que é engraçado, né? Mesmo em países que não são majoritariamente cristãos, o espírito natalino, ele realmente toma conta. Você vê pessoas ali que... A gente bate o olho e vê que não são cristãos, né? São hindus. Pessoal ali comprando decoração de Natal. Olha só que bonito essa catedral, gente. Galera, então é isso aí, ó. Bem... Poderia dizer o seguinte... Vou tirar isso daqui... Vamos ver as decorações. Eu tenho um pouco de medo de dar direitos autorais. Enquanto aqui já pausou, terminou o vídeo, mas a impressão que passa, né? Quando você vê, assim, até o comércio, né? E com a globalização, meio que as diferenças de religião e tudo mais, elas ficam de lado quando é o caso aí do Natal, né? Um dia que é muito especial para os cristãos, mas que acaba sendo celebrado aí por diferentes religiões. Talvez não com o mesmo sentido, né? O mesmo significado que é o nascimento de Jesus, mas seja aí um, quem sabe, um dia de minhas famílias, os amigos, enfim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente, né? Que eu trouxe aí para vocês, especial de Natal. Comentem logo abaixo aí o que vocês acharam, como é celebrado o Natal na Índia, o que vocês acharam de diferenças e similaridades com a forma como o Natal é encarado aqui no Brasil, né? Como é celebrado. E claro, um Feliz Natal a todos. Agradeço aí, principalmente por esse ano. Claro que ainda vão ter mais alguns vídeos, vão sair até que a gente tenha aí a virada do ano. Mas foi um ano de retomada aqui para o canal. E um crescimento que eu realmente não esperava, não esperava. Se me perguntasse no início do ano, né? Que eu pensava, né? Do que seria o canal no final dele. Eu ia falar que talvez eu nem fosse dar prosseguimento aqui aos conteúdos, aos vídeos. Em determinado momento eu realmente pensei em parar com o canal. Mas depois eu voltei e mesmo com os problemas aí de sites e tudo mais, o canal, né? Com o apoio de todos vocês, o canal voltou ativa com tudo, dando vídeos, né? E é um tipo de conteúdo que eu gosto de trazer. Então agradeço a todos aí pelo apoio. E acompanham, acompanharam durante esse ano, também ano passado. O canal é do ano passado. E que a gente possa continuar aí juntos no próximo ano, ok? Então é isso aí, galera. Fico por aqui. Valeu demais por assistir. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.